Olá, está começando mais um Edição Extra, o programa que você já conhece, que trata dos principais assuntos em pauta, em debate na Assembleia Legislativa durante a semana. E hoje tem muito assunto em pauta, tem Universidade Gratuito, o programa do governo do Estado, que está sendo discutido aqui pelos deputados estaduais, tem reforma tributária, tem barragens do Alto Vale, tem infraestrutura em Santa Catarina, investimentos em rodovias, por conta da visita recente do ministro, de representantes do governo federal. E eu converso sobre tudo isso com o nosso convidado de hoje, que é o jornalista Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Fabiano, obrigado pela presença, por mais uma vez estar aqui com a gente. Tem muito assunto assunto hoje, assunto importante, assuntos que mexem com o dia-a-dia, com o cotidiano do catarinense, não é, Fabiano? É isso mesmo, viu, Fábio? Prazer estar novamente contigo, com os telespectadores da TV AL, os amigos da TV AL, que sempre nos dão esta oportunidade de conversar com os catarinenses na TV pública dos catarinenses, neste espaço tão importante e precioso que é este canal de comunicação, que oportuniza aos jornalistas e outras emissoras de outras empresas de comunicação do Estado, também manifestarem um pouco do seu ponto de vista, comentarem os assuntos que são destaque na Assembleia, ressaltando que estamos findando praticamente os primeiros seis meses do ano, muito em breve teremos o recesso do poder legislativo e esses seis primeiros meses foram de muito trabalho aí para os parlamentares e nos rendem boas pautas para que a gente possa conversar com todos os catarinenses, especialmente nesse espaço com assuntos tão importantes como tu bem destacaste. Exatamente, e o primeiro assunto da pauta, discutido desde o início do governo Joaquim Melo, é o programa Universidade Gratuita. Os deputados estaduais acabaram de aprovar em plenário a admissibilidade da PEC, que trata desse programa, que é uma das principais promessas de campanha do atual governador e que tem sido muito discutido na Assembleia e também nas universidades, tanto universidades privadas quanto do sistema ACAF. Eu queria começar o programa explicando para o telespectador do que trata essa PEC e por o que era importante para a aplicação, para a implantação do programa Universidade Gratuita, ressaltando que existem mais dois projetos tramitando na Assembleia que tratam do assunto. Pois bem, viu, Fábio. Primeiro porque tem que ser feita uma alteração na própria Constituição Estadual para que a matéria possa ter legitimidade, possa ter sustentação legal. Então, se não houvesse primeiro uma alteração na Constituição do Estado, não seria possível ter o programa Universidade Gratuita aos moldes que está sendo construído, que está sendo debatido, que está sendo amplamente noticiado por todos nós, os colegas da imprensa, dando uma atenção especial para esse assunto. Em especial, na PEC aprovada, ela organiza, ela substitui três importantes artigos, que é o 47, 48 e 49, que basicamente vão falar de quê? Vão falar do artigo 170 da Constituição Estadual e do artigo 171 da Constituição Estadual. O 171, que é mais conhecido pelo FUNDIS, e o 170, que é mais conhecido hoje como o UNIEDU, que são projetos importantes, são políticas públicas que beneficiaram várias pessoas, inclusive eu mesmo fui beneficiado pelo FUNDIS, no caso, para pesquisa. Então, tem uma relevância social gigantesca esta política pública. E, dando forma a essa importância, o que está ajustado? Quando, em 2002, foi negociada a implantação, por exemplo, do artigo 170, se verificou que 90% dos recursos deveriam ir para as instituições públicas, comunitárias, e 10% para o sistema privado de ensino. Lembrando que, na época de 2002, o sistema privado de ensino superior era praticamente inexistente, era muito pequeno. Então, houve essa alteração para permitir que os percentuais de distribuição dos recursos pudessem ser viabilizados. Outra questão que a PEC aprovada permite é a questão da carência do estudante e a forma de compensação do estudante para que ele possa ser beneficiado pela política pública, certo? E, então, basicamente isso mexe nos percentuais de distribuição dos recursos, na forma de ingresso ou acesso ao futuro programa universidade gratuita. E, se não houvesse essa alteração desses três dispositivos, nós não teríamos condições de ter o programa universidade gratuita, que está dividido em outros projetos, um que é complementar e um que é de proposta de emenda à Constituição, porque você tem que alterar novamente a Constituição para ter o programa universidade gratuita e tem que ter um projeto de lei complementar para regular ou para normatizar o programa efetivamente para o seu funcionamento. É um programa complexo, não é? Essa PEC dá segurança jurídica ao programa, é isso, não é? É isso. Porque os dois outros projetos, um cria o programa, especificamente, estabelece essas normas e outro cria um fundo estadual, é isso, não é? Exatamente, exatamente. Outro que cria o fundo estadual. Então, sem essa PEC seria impossível nós termos efetivamente o programa e a universidade gratuita que pode ser votado e há essa expectativa de ser votado antes ainda do término do primeiro semestre legislativo ou, no máximo, logo na volta dos parlamentares do recesso da metade do ano, aí do mês de julho, como está programado. Se não me engano, a partir do dia 15 que há esse recesso dos parlamentares. Fabiano, como é que você está acompanhando as negociações e as conversas em torno do projeto? Houve muita conversa polêmica, não há um consenso em relação ao projeto, uma discussão entre as universidades privadas e as do sistema ACAF. A conversa avançou, eu já vi, por exemplo, que tem algumas propostas, algumas pessoas defendendo que o dinheiro, por exemplo, seja repassado diretamente aos alunos, a bolsa diretamente aos alunos e não às universidades. Enfim, existem várias propostas e encaminhamentos. Como é que você está avaliando aí a conversa entre governo, deputados, entidades? Enfim, a gente tem conseguido avançar? Bom, e aqui fazer uma menção bem importante, viu, Fábio, já que tu tocas esse assunto, do papel da Assembleia Legislativa. Os deputados catarinenses estão de parabéns e é muito sincero o elogio aos deputados, especialmente a pessoa do presidente Mauro de Nadal, que tem se mostrado um exímio articulador para que sejam acomodados os interesses, tanto do sistema ACAF quanto do sistema Ampesc. A ACAF que representa as públicos, privadas, comunitárias e a ACAF que representa o setor privado. E ele tem se mostrado muito atencioso e compreensivo com ambas as situações. Olha a complexidade, viu, Gadotti, desse projeto. Inclusive, é um dos que mais recebeu emendas na história do Parlamento de Santa Catarina. Nós estamos falando de cerca de 155, 160 emendas ao projeto. Algumas dessas emendas, obviamente, são estranhas ao projeto. Tive acesso a algumas delas, Fábio, e algumas delas realmente me chamaram a atenção porque nada tem a ver com a questão do programa em si. Outras que realmente ajustam pequenos detalhes, outras que beneficiam uma categoria ou que dão uma permissão maior para uma categoria ou outra. Por exemplo, numa das emendas apresentadas, deu-se oportunidade para que os profissionais da segurança pública fizessem mais uma graduação através da universidade gratuita. Outra emenda, que essa, na minha opinião, é um jabuti, versava sobre eleição para diretor de escola, escola pública, que inclusive abre um outro debate sobre parceria público-privadas para a gestão de escolas, enfim, todas essas questões, certo? Então, é um tema, no meu modesto entender, estranho ao projeto original, que é o Faculdade Gratuita. Mas é um projeto que vários deputados, ou praticamente todos os deputados, estão se manifestando, estão querendo participar. E alguns dos projetos de emendas, ou emendas ao projeto, são bem interessantes, são bem consistentes. E outros que, inclusive, podem, se não bem pensados, dar problemas, inclusive para aprovação da própria matéria. Há exemplos de exclusão dos estudantes do EAD, do ensino à distância. Há deputados que defendem que somente o ensino presencial seja beneficiado pelo programa. Entretanto, o ensino por ser universal, as instituições de ensino EAD já vão entrar na justiça e, com uma certa segurança, terão um ganho de causa, o que vai atrasar ainda mais a entrada em vigor do programa do universidade para a sociedade. Outra questão também é relacionada aos percentuais. E é aí que está a maior discussão e a maior dor de cabeça dos parlamentares. Porque, se ficar num percentual 80%, 20%, 80% a CAF e 20% o sistema privado ampesque, as privadas não vão aceitar. Se ficar 70% a CAF e 30% ampesque, aí o sistema CAF não aceita. Por isso que está muito madura a discussão de 75% a CAF e 25% ampesque. Entretanto, a maior discussão é de onde virá os 25% dos recursos para o sistema ampesque, que, pela matéria, tenderia a sair do artigo 171, que conta com recursos oriundos da desoneração fiscal, que, inclusive, já tem um projeto bem construído pelo governo, que já está numa ampla discussão dentro da Assembleia Legislativa, que pretende só nesse ano economizar cerca de um bilhão de reais. E, diminuindo este valor das desonerações fiscais, pode haver uma diminuição deste fundo do artigo 171 e prejudicar, entre aspas, os recursos para o sistema ampesque. Na prática, o percentual seria respeitado, 25%, só que o montante de recursos seria diminuto. Então, olha a complexidade do que nós estamos aqui debatendo. E olha o trabalho que os deputados terão nas três comissões que debatem o programa. Pois é, Fabiano, você falou aí, destacou o número de emendas e os vários enfoques aí, as várias discussões. Tem muita conversa ainda para acontecer. E os deputados também aprovaram um calendário para dar conta desse projeto aí, que terminaria agora em julho. Será que isso vai ser possível ainda terminar antes do recesso? Ou a tua expectativa é que realmente fique para o início do segundo semestre? O que não interessa muito também para o governo, né? Qual a tua avaliação aí, pelo que você tem acompanhado? Vai depender muito da negociação do percentual, viu, Fabio? Essa é a minha opinião. Se o percentual for fechado em 75%, 25%, com uma garantia de recursos para as instituições privadas, e não tenho dúvida que vai o calendário ser respeitado tranquilamente, as comissões trabalharão em conjunto, como já está acordado, e eu tenho uma quase certeza de que a matéria pode ser aprovada ainda antes do recesso. Entretanto, se não houver consenso entre os 75%, 25% e o respeito, ou uma garantia de haver os 25% de recursos, a modo que agrade também o sistema privado, a matéria vai ficar para o segundo semestre, não tenho dúvida alguma. Então, é esse o entrave neste momento, na minha opinião. Fabiano, mudando de assunto, a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista também está discutindo uma mudança na legislação, me parece que bem menos polêmica, que é uma mudança tributária, que vai com o objetivo de tributar as compras online em Santa Catarina. Os deputados discutiram isso, inclusive com a participação do setor empresarial, representantes do comércio, comércio varejista, e deputados também que são dessa área. Parece que é uma matéria que não vai ter muita polêmica, que talvez só desagrade um pouco a essa parcela da população, do consumidor, que compra com mais acididade na internet. Qual a sua avaliação também sobre essa discussão, que também está sendo discutida no âmbito nacional? Pois é, é um assunto importante, viu, Gadotti, que a Assembleia também levanta, e como você bem lembrou, não é um tema de Santa Catarina, é um tema nacional. Porque o que acontece é que nós temos hoje um comércio eletrônico muito forte, e o Brasil é um dos países que mais teve adesão ao comércio eletrônico, nós gostamos de comprar pela internet, nós gostamos da experiência online. E, diga-se de passagem, nós não temos paciência para receber o produto. Inclusive, o prazo de entrega no Brasil, comparado a outros países, é bastante ágil. E a gente ainda reclama. Mas, com relação à competitividade, que é o que está em evidência agora, nessa discussão, eu não tenho dúvida que isso vai ser muito importante. Vai dar uma certa oportunidade ao comércio de rua, o comércio físico, que tem endereço físico fixo, também voltar a ser competitivo. O Estado receber a parcela que é dele, que é uma questão de direito, porque, afinal de contas, nós não podemos abrir benesse para um tipo de estabelecimento comercial e para outro, não. Então, ela vem a trazer uma justiça nesse sentido, cobrar o que é de direito do Estado e, por consequente, que o cidadão de Santa Catarina também receba essa parcela, porque a gente paga o imposto, mas o imposto é nosso. Ele tem que voltar para nós em termos de serviços que o Estado nos presta. Então, vai dar mais competitividade para o comércio de rua, legalizar operações do comércio eletrônico e, sim, tu tens razão, eu acho que não vai ser uma matéria tão polêmica assim, não. Vai ser uma matéria que vai ter uma tramitação muito rápida, efetiva, porque, afinal de contas, é um ajuste, não é uma mudança estrutural muito grande como a gente pode imaginar. Eu comentei até quando fiz a pergunta que é uma matéria que desagrada a uma parcela da população que acaba comprando online, que tem esse hábito de comprar online, mas, na realidade, o objetivo é trazer mais justiça tributária e também inibir a sonegação. Acaba tendo um interesse público, certamente. No fim das contas, vai ser melhor para a coletividade. Pois bem, é isso mesmo, Fábio. Eu concordo e é isso que nós temos que pensar e cobrar. Tem duas coisas. Nós reclamamos que o imposto não chega. Entretanto, muitos e muitos comerciantes, empresários, ainda optam pela sonegação fiscal. Então, ou seja, nós também perdemos o nosso direito de cobrar quando nós não fizemos a coisa certa. E é isso que nós também temos que ter consciência. Se a gente quer cobrar, nós também temos que fazer a nossa parte. Inclusive nós, enquanto consumidores, exigirmos a nota fiscal do produto que nós adquirimos, inclusive pela internet, fazer o uso correto da legislação tributária do Estado, inclusive há vários tributaristas que defendem exatamente o seguinte. Bom, vamos legalizar tudo e depois vamos cobrar a eficiência do Estado. Esses seriam, inclusive, caminhos apontados por alguns estudiosos neste âmbito da tributação. Inclusive há uma reforma tributária sendo debatida em âmbito nacional, já está madura na Câmara, vai para o Senado, inclusive vai, dentro dessa discussão, ampliando um pouco o nosso assunto, viu, Gadotti? Vai trazer algumas mudanças importantes com a unificação de tributos, vai criar uma espécie de IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, substituindo cinco tributos, entretanto, abrindo alguns espaços bem interessantes para a cobrança de imposto para outros segmentos, como, por exemplo, o IPVA para barcos, para aviões, também vai alterar leis do IPTU, permitindo que os municípios façam legislações específicas de acordo com aquilo que eles considerem melhor dentro do IPTU. Então, são uma série de ações que estão hoje embarcadas dentro do principal arcabouço que discute a reforma tributária em âmbito nacional e que vai repercutir no Estado, que vai repercutir no município. Entretanto, aquilo que nós mais desejamos, que é a repartição melhor dos tributos para os municípios e Estado, isso tem uma previsão pela lei de acontecerem apenas 50 anos. Está logo aí. Fabiano, quero pegar carona justamente para discutir a reforma tributária. A Assembleia fez um seminário agora, na segunda-feira, para discutir a reforma tributária em discussão no Congresso, uma reforma tributária para o país. Será que dessa vez sai uma reforma tributária e que seja o mais justa possível? Um dos assuntos que é praticamente consenso é a necessidade de simplificação da cobrança de impostos no Brasil. Ao mesmo tempo, a população e setor produtivo, empresários, se preocupam com a possibilidade de aumento ainda maior da carga tributária do país, que já é uma das maiores do mundo. é difícil compatibilizar isso aí, como é que você está vendo essa discussão no país e esse debate que aconteceu aqui em Santa Catarina na segunda-feira, que reuniu deputados estaduais, reuniu o governo do Estado, empresários, deputados federais, inclusive, foi um debate rico. Foi um debate muito importante. Primeiro, porque nós tivemos o coordenador que está discutindo em âmbito nacional essa reforma tributária. Tivemos também a participação da Fiesc. E eu vou pegar carona na opinião do presidente Mário César de Aguiar, que lamentou a ausência de deputados do Sul nessa discussão, nesta comissão. E nós, aqui no Sul, nós temos uma participação importantíssima na formação do produto interno bruto do país e, obviamente, o pagamento de impostos. Santa Catarina é um Estado muito arrecadador, é o sexto maior arrecadador e é o segundo que menos recebe. Então, olha só, arrecadamos bastante e recebemos pouco. E tudo que a gente pede é uma coisa muito simples que depois, inclusive dentro do programa, aqui nós podemos até comentar com um pouco mais de propriedade. Mas nessa questão da tributação e da reforma vai acontecer. O risco é que ela se realize da maneira como as outras reformas ou mini-reformas, como foram chamadas no passado, acontecessem ou aconteceram, que aumentou os tributos, aumentou a carga tributária. Nós não tivemos redução, nós tivemos aumento de tributo, aumento de carga tributária. Mais ou menos 39, 40% do produto interno bruto do Brasil é tributo. Então nós temos aí um percentual muito grande, muito maior do que em vários países desenvolvidos, certo? E vamos dizer que é maior que os Estados Unidos, não é maior que os Estados Unidos. Entretanto, aquilo que o americano paga imposto acaba voltando e tem muito mais clareza do imposto que o americano paga. o sistema brasileiro é muito complexo, ele é muito difícil, inclusive o mundo tem dificuldade de entender como o nosso sistema tributário funciona, como as nossas regras funcionam aqui. Elas são, no meu entender, pouco objetivas. Nós não temos uma clareza e isso acaba gerando insegurança para o investidor, para o trabalhador, para todos nós. O maior exemplo de como o nosso sistema é complexo edifício é quando nós vamos fazer qualquer tipo de compra e a gente tem uma lei que ela é respeitada que diz a quantidade de impostos que nós pagamos com aquele bem. Se nós pegarmos lá o fim do ticket fiscal que nós recebemos, vai ter lá segundo o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Política Tributária, vai ter uma estimativa, não tem valor exato, tem uma estimativa de quanto tem de imposto naquele produto. Então, para você ver, Gadotti e telespectadores, como é difícil a tributação nesse país. E como comentei, são cinco tributos que serão unificados, deles o próprio ICMS, que vai ser criado um IBS, e que é uma espécie de IVA, que é um Imposto sobre Valor Adicionado. O risco é aumento do tributo. E isso eu estou ainda apostando para ver se os impostos vão realmente ser mais simplificados ou não. Mas, no simples, não haverá mudanças. Para fechar esse bloco, eu queria um comentário sobre o seguinte. A reforma tributária tem impacto direto no ambiente de negócios, em melhoria ou piora do ambiente de negócios de um país. Esse é um dos objetivos principais desse projeto que está sendo discutido no Congresso. sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu falo de segurança para investimento. Quando você não tem clareza de como é que vai ser a tributação de maneira, de forma para organizar um planejamento, você também se sente desestimulado. E o Estado, e o Estado, desde a Constituição de 88, tem uma piora nas contas públicas. Então, ou seja, nós estamos com muita dificuldade gastando mais do que arrecadamos e, enquanto o governo não ajustar a casa, não tem espaço para diminuição de imposto. Por isso que sustento a minha opinião e tenho esse pensamento de que pode haver um aumento de imposto, não uma diminuição de imposto como a sociedade quer. Porque o Estado está cada vez mais gastando. Claro que foi aprovada agora uma nova regra fiscal, que, inclusive, tem um impacto importante sobre os programas assistenciais, sobre as questões próprias de gastos do governo, quando não respeitados as alíquotas estabelecidas. Mas o ambiente de negócios é muito afetado. Por isso que nós até falamos de risco Brasil, falamos de custo Brasil, que isso é tributação pura, 40% do PIB. Não é brincadeira, não, hein? Fabiano, vamos fazer um intervalo e no segundo bloco a gente vai começar falando sobre as obras federais rodoviárias de Santa Catarina. O Estado recebeu essa semana a visita do ministro de transporte, Siganan Filho, que visitou algumas obras e deu um panorama sobre os recursos federais que devem ser liberados até o final do ano. Estamos de volta com a edição do programa de hoje. Recebemos o jornalista Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E a gente começa falando sobre as obras, os investimentos federais em rodovias aqui em Santa Catarina. O Estado recebeu agora essa semana a visita do ministro dos transportes, Renan Filho, que fez uma vistoria a algumas obras, começando aqui pelo contorno viário da Grande Florianópolis, que é uma obra de uma concessionária, considerada a maior obra de infraestrutura do país no momento. E depois ele foi a outras regiões do Estado. Fabiano, o ministro falou em 1 bilhão e 400 milhões o orçamento federal para investimentos em rodovias federais no Estado. Se esse dinheiro for efetivamente investido, liberado e aplicado até o final do ano, vai significar, na prática, um avanço importante para obras consideradas vitais. A gente está falando de BR-470, 282, 280, enfim. Queria que você fizesse uma avaliação da visita do ministro e também sobre essa perspectiva aí sobre investimentos federais nas estradas. porque algumas obras já são uma novela, a gente sabe disso, estão atrasadas há muito tempo e isso não é uma questão do governo passado, do outro, enfim, é um problema crônico dos últimos governos que Santa Catarina vem enfrentando. Pois é, Fábio, desde a época da intervenção ditadura militar, nós não temos obras estruturantes significativas em Santa Catarina e nós já estamos há 50 anos esperando praticamente investimentos importantes em termos de infraestrutura. e tu tens razão, entra governo, sai governo e o catarinense recebe a promessa e a vinda de representantes da esfera federal para melhorias nas rodovias. Os recursos são anunciados, há informação que há o orçamento, como é o exemplo de agora, de 1,4 bilhão, é um valor bem significativo com toda certeza, entretanto, nós não temos a certeza se esse dinheiro vai ser empregado ou não, isso não vai haver um corte deste orçamento ou o empenho deste orçamento efetivamente em obras no Estado. Então, vocês aí no litoral, Fábio, têm gargalos importantíssimos de mobilidade, também uma necessidade de investimentos na 470 que leva ao porto de Itajaí, por exemplo, aquela região do vale do Itajaí, na própria grande Florianópolis, o contorno viário que tu começaste a falar aqui nesse segundo bloco, vocês sabem da importância que tem essa obra, apesar de ser uma obra privada, de uma concessionária, mas precisamos dessa infraestrutura. Aqui no Oeste, nós já estamos há muito tempo na espera de investimentos na 282, 158, 163, inclusive a expectativa de federalização da rodovia que liga Itapiranga até São Miguel do Oeste e deverá ser transferida para a União, a gente não sabe como é que vai ser esse processo todo, se vai piorar ao invés de melhorar a situação, no caso da 282, medidas paliativas são feitas com certa frequência, entretanto, a cada chuva, a cada período de intempéria, a situação volta à mesma situação, ou a obra, no meu modesto entender, e é só passar para ver também, por isso que falo que a obra é mal feita, porque não tem explicação você consertar e alguns meses depois o pavimento está todo deformado, mas deformado de verdade, não estou falando de reabrir buracos fechados, é pavimento deformado, então são questões que a gente enquanto cidadão do Estado não consegue entender, agora, temos de dar um crédito ao ministro? Temos de dar um crédito ao ministro, eu quero crer que a boa intenção do ministro Renan Filho quando veio para cá numa intervenção da própria bancada do MDB catarinense, para que ele conheça a realidade do Estado, ouça as lideranças do Estado e entenda o porquê os catarinenses estão tão insatisfeitos com relação à sua infraestrutura e o catarinense só precisa de infraestrutura, é isso que ele precisa do governo do Estado além de segurança jurídica para trabalhar, então se tiver uma estrutura, seja no porto, seja na estrada, seja nas necessidades de locomoção, eu não tenho dúvida que o catarinense vai se sentir mais tranquilo e satisfeito para isso tudo e a informação que a gente tem é que apesar de tudo ainda a economia catarinense é a que mais cresceu no país neste trimestre, então olha a importância desse tema e da visita do ministro para Santa Catarina nesta semana. Eu quero conversar um pouco mais sobre esse impacto econômico das rolovias, no caso do escoamento da produção, mas antes até para esclarecer ao telespectador sobre a questão da obra do contorno viário que é considerada a maior atualmente no país e que está sendo feita por uma concessionária e nesse caso específico é importante a fiscalização do governo federal via a NTT e também da sociedade, governo do estado, sociedade para que não haja novamente um atraso. É uma obra que está atrasada já há mais de 10 anos e a perspectiva agora é terminar ser entregue em dezembro deste ano. Então, a expectativa e é para isso que a Santa Catarina tem que ficar atenta e continuar cobrando para que realmente esse prazo seja cumprido e realmente seja entregue até dezembro, que é muito importante não só para a região aqui da Grande Florianópolis. Concordo contigo, Fábio, porque quando uma região é beneficiada por uma obra, não é só aquela região que se beneficia, é todo o estado que se beneficia. Às vezes, a gente tem aquela visão mais regional, localista, que se o investimento não acontecer aqui no Oeste, por exemplo, está valendo, porque aconteceu lá no litoral, daí não vale. Não vale, claro que vale, vale muito. Uma rodovia boa, como é a 470, dá competitividade para o Oeste, um contorno viário dá maior mobilidade, porque nós também dependemos de fazer essa interligação. Muita gente daqui do Oeste vai para a região da Grande Florianópolis ou para passeio, ou para visitar, ou para fazer um investimento, então é importante tudo isso. E tu falou de PPP, eu acredito muito que nós devemos avançar, avançar nesse projeto de concessões, porque as concessões estão demonstrando ser o caminho, porque o governo está muito lento, o governo está demorando demais, e se a gente quiser evoluir enquanto Estado, enquanto nação, nós precisamos de estrutura. E nós também temos que nos despir um pouco dos preconceitos de que a parceria público-privada pode ser uma coisa ruim. Eu acho que não, a parceria público-privada, quando bem regulada pelo Estado, ela é muito positiva, ela é muito promissora. E nós temos que, efetivamente, pensar nisso com muito carinho, certo? Com praças de pedágio bem estruturadas, com um pedágio com valor adequado ao cidadão, e isso tudo eu acho que vai ser o futuro para o Estado, eu não tenho dúvida alguma, porque o Estado não está conseguindo se manter. Eu falei agora há pouco que desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós temos um governo gastando mais que arrecadando, com pouquíssimos anos que gastou menos do que arrecadou. Então, olha a importância de a gente diminuir o Estado e talvez seja a nossa parte de fazer algo em torno. E a parceria público-privada tem tido resultados muito positivos em várias áreas, a gente pode dar o exemplo do aeroporto aqui de Florianópolis, por exemplo, que foi uma concessão que tem dado certo. Tem, esse é um bom exemplo, Fábio, é um bom exemplo. Quem conheceu o aeroporto de Florianópolis antes da concessão e quem conhece hoje, não tem comparação, não tem comparação. E ainda assim, com todo investimento que se viu, o aeroporto cresceu e ainda hoje a gente diz, poxa, ficou pequeno. É essa frase que nós ouvimos com mais frequência. Porque, olha, um investimento bem feito aumentou, inclusive, a usabilidade do aeroporto, deu qualidade para quem usa. E isso tudo também é competitividade, isso tudo também é negócios, isso também é segurança para todos os catarinenses e para quem visita o Estado. Fabiano, agora, a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, tem batido na tecla e não é de hoje, sobre a questão do prejuízo que as rodovias dão à economia, a precariedade das rodovias causa a economia do Estado. Há um custo muito grande porque o escoamento da produção depende praticamente de 100% da malha rodoviária. O país ficou refém da malha rodoviária, não só a Santa Catarina. Então, é muito importante que esses investimentos sejam feitos porque o ganho para a economia do Estado efetivamente vai ser muito maior do que o investido pelo governo federal na infraestrutura rodoviária, com certeza. Não tenho dúvida, inclusive saiu recentemente um estudo da Fiesc, Fábio, que mostrou um aumento substancial do custo de transporte para a indústria. Se não me engano, antes, para cada real faturado, o custo era de tipo de 7 centavos de transporte. Hoje está em cerca de 14 centavos. Pode parecer pouco, mas não é. Nós estamos falando de cada real faturado, 14%, vamos assim dizer, é custo de transporte. Então, olha a importância que é o modal ferroviário ou a discussão de modal ferroviário que há muito tempo se fala. Cabotagem, Santa Catarina tem um espaço maravilhoso com cinco portos para fazer cabotagem. Nós temos a oportunidade de desenvolver o transporte aéreo com o apoio aos aeroportos regionais. Então, estradas que se dada uma devida atenção se torna uma fonte de competitividade porque a indústria do transporte em Santa Catarina é muito forte, é muito desenvolvida com empresas muito sérias e comprometidas. Então, nós só temos vantagem, só tem a ganhar. Entretanto, não está andando a recuperação das vias, as recuperações das estradas. E isso é segurança. por mais que o estudo diga que 96, 97% dos acidentes são por causa da imprudência e só 3% seja por causa da... 3 a 4% seja por causa da via, mas eu não tenho dúvida alguma que com a via boa até mesmo a imprudência se diminui. Eu falo isso com muita tranquilidade. Precisamos de infraestrutura e que o governo federal olhe para Santa Catarina pelo que ela entrega. Sexto maior arrecadador e segundo menos que recebe. Precisamos mudar isso urgente. Fica muito difícil ser competitivo com rodovias ruins do estado que estão faltando, primeiro faltando duplicação e também faltando manutenção. Porque não adianta nada fazer a estrada e depois não ter um programa permanente de manutenção. Esse é um problema no Brasil que não é só das estradas em vários outros setores. A gente vê aqui em Florianópolis, por exemplo, a atual discussão sobre as pontes que ligam a ilha ao continente que vira e mexe precisam de manutenção e não existe um trabalho permanente de engenharia que acompanhe, monitore, enfim, faça eventuais reparos necessários para que não seja exigido um montante muito alto de investimento público. Fábio, aqui no Oeste e devido ao grande número de empresas de manutenção que passam por aqui, elas são muito desacreditadas. Inclusive, por serem cidades pequenas, os funcionários dessas empresas até mesmo são vistos com maus olhos pela comunidade. porque de tanta empresa que já passou por aqui para fazer serviço de manutenção mal feito, a sociedade desacredita que ela é capaz de fazer um serviço bem feito ou de fazer uma obra de qualidade. Porque primeiro que não é a mesma empresa, é um processo de licitação. Segundo, o plano de manutenção é muito paliativo, ele é muito ruim. Por exemplo, se vai se fazer tapa-buraco, é tapa-buraco, não se resolve o problema. Simplesmente se joga uma camada de asfalto para tapar aquele buraco e acabou. Dá chuva, ele retorna. Quando, na verdade, você teria que fazer um trabalho todo de engenharia para verificar essa infiltração, para verificar o que está acontecendo e por que aquele buraco aparece naquele mesmo lugar toda vez. Isso é plano de manutenção e é isso que falta. Então, nós sempre ficamos no remendo e isso não acontece só no S. Não tenho dúvida que isso acontece em todo o Estado e é isso que a sociedade não aguenta mais. É isso que a sociedade não consegue mais entender por que nós não temos um plano permanente, por que nós não temos uma ação e uma agilidade, inclusive, na contratação destas empresas com critérios técnicos muito claros e objetivos. Quantas empreiteiras que terceirizam o serviço depois de ganhar a licitação, o que isso também prejudica? Veja só, o que eu quero explicar é o seguinte, a empresa A ganha a licitação por um valor e repassa para outra empresa, uma empresa B fazer a licitação. Você acha que ela vai ganhar o valor que a empresa A ganhou pela licitação? Obviamente, ela vai ganhar muito menos e o serviço vai ser de acordo com o que pagou. então, isso também é um problema que o governo enfrenta e nós precisamos, inclusive, não sei se existe, mas ter uma legislação que inclusive vede esse tipo de coisa. Se não vai fazer a obra, então não entra na licitação ou desista e passe para outra. Isso é muito importante, a gente ter essas discussões. Fabiano, eu digo com tranquilidade, sem medo de errar, que esse é um problema não é estadual, é nacional, essa falta de cultura de prevenção e de manutenção de obras públicas. O nosso tempo nesse bloco acabou e no terceiro e último bloco de edição extra a gente vai falar sobre as barragens do Alto Vale e discutidas também aqui na Assembleia Legislativa e o combate aos crimes contra o agronegócio no Estado. A gente já volta, espero vocês. Olá, estamos de volta com a edição extra, converso no programa de hoje com o jornalista Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e nesse bloco, terceiro e último bloco, a gente começa falando sobre o combate aos crimes contra o agronegócio em Santa Catarina. É um assunto que também foi discutido na Assembleia Legislativa durante a semana, assunto importante. Em 2023, para vocês terem uma ideia, foram 453 ocorrências atendidas em 156 municípios do Estado. É muita coisa. e uma das orientações que as autoridades dão é que as vítimas façam, registrem sempre os boletins de ocorrência. Não é, Fabiano? A primeira coisa, a importância do registro da ocorrência para que as autoridades policiais consigam monitorar e consigam efetivamente levar a responsabilização dos culpados. é isso, né? Não tem dúvida. É muita coisa, né? 453 ocorrências é muita coisa no ano. É bastante. É bastante, viu, Fabio? Pegar essa primeira fala sua sobre a importância do boletim de ocorrência. Todos os boletins de ocorrência feitos, sejam eles de maneira online ou de maneira presencial na delegacia, eles precisam de um despacho do delegado, precisam de um inquérito investigativo por parte dos profissionais da segurança pública. Então, não é porque quando você faz um boletim de ocorrência é esquecido o assunto. Não é esquecido o assunto, não. Ele é analisado por uma equipe. Obviamente que no Estado como um todo nós temos um grande número de casos de necessidade de investigação e poucos policiais para isso tudo. Mas especificamente na questão do agro, nós temos uma delegacia do agro em Chapecó que atende a nossa região aqui o oeste. E ela é muito importante e ela é atuante. Possui policiais lotados para tal fim, possui um delegado específico para este fim para investigar crimes relacionados ao agronegócio. Que tipo de crime é esse? Basicamente aqui na região. Furto de gado, a questão de assalto, roubo a equipamentos, as propriedades rurais, tratores, implementos agrícolas ou mesmo aqui na região. Felizmente agora nós tivemos um tempo sem que continue. Mas muitos assaltos à mão armada em propriedades rurais, inclusive no próprio ano passado. Nós tivemos caso aqui no vizinho município de Nova Erechim, um caso bastante sério, um caso bastante grave e que a delegacia do agro foi a responsável pela investigação e solucionou o caso. Então é importantíssima essa ação específica para o interior nos pequenos municípios. Porque somos 295 municípios, agora segundo o censo 7,3 milhões de habitantes. Eu não vi os dados do pessoal que mora no interior, mas é um grande número de catarinenses que residem no interior, que muitas vezes estão distantes da sede do município. Você vai pegar lajes, por exemplo, o pessoal que mora na costa do Rio Pelotas até o centro de lajes é muito longe, é bastante longe. Pega o exemplo deles. Mas e quantas dessas situações? Então, essas delegacias do agro especializadas nesse tipo de crime e de atenção para o produtor rural têm dado celeridade, têm dado uma resposta efetiva aos crimes que têm acontecido. E eu posso falar pela delegacia de Chapecó que a gente acompanha, os números são muito positivos de resolutividade desses crimes mostrando a sua eficiência e mostrando que realmente não se tornou uma política pública de papel que se cria e não se... a sociedade não verifica um efeito prático propriamente dito. Agora, a maioria desses casos, Fabiano, ocorrem talvez em comunidades, em propriedades pequenas e mais distantes dos núcleos urbanos e, portanto, que ficam mais vulneráveis, é isso? Tem casos, Gadotti. Aqui, no caso da região, aqui, falo aqui pela micro de Pinhalzinho, nem sempre há casos que a distância é tipo um ou dois, três quilômetros da sede do município. Mas como os municípios são cortados por rodovia, pela 282 ou pelas SCs, fica muito fácil o processo de evasão e fuga é destes meriantes. Então, aí nós acabamos sendo mais vulneráveis a esses tipos de crime. Mas um crime que tem acontecido bastante é o de furto de gado, furto de carne. Então, antes isso tudo ia para a delegacia de polícia da comarca do município. Mas hoje esses casos são redirecionados para a delegacia do agro e a resolutividade tem sido muito mais eficiente. Porque com os boletins de ocorrência, se vários registram, você tem mais ou menos uma zona, você cria um perímetro de atenção e aí o pessoal da investigação se concentra nessa atenção e começa a ter um processo investigativo muito mais eficiente, muito mais consistente e muitos criminosos desse tipo de ação têm sido detidos, têm sido presos, têm sido indiciados e culpados quando em julgamento. Então, olha a importância dessa ação aqui da delegacia do agro, do trabalho que a polícia vem fazendo. Claro que ainda é diminuto o número de policiais que atuam nas delegacias do agro, não é um grande número de policiais, mas isso não é uma situação que só se verifica nesse tipo de dispositivo e sim, se nós formos para as DPCAMs que atendem as mulheres, os adolescentes, as crianças, também se tem isso ou mesmo nas delegacias de comarca. Precisamos sim de mais atenção também para a área de segurança pública. Agora, essa discussão aqui na Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia mostra que é uma mobilização e uma preocupação nesse sentido. Isso pode reverter a curto e médio prazo numa melhora de estrutura ou uma força tarefa, enfim, mostra que as autoridades estão de olho, estão cientes do problema, estão de olho e que a intenção é dar uma resposta cada vez mais rápida e eficiente a esse tipo de crime, para inibir esse tipo de crime em Santa Catarina. Pato, e tem uma outra ação de política pública que agiliza, agiliza, que é o GPS rural, Fábio. O que é o GPS rural? É a demarcação com o GPS do lugar aonde está a propriedade com a identificação do seu proprietário. Então, se você circular aqui pelos municípios, aqui da região e não tenho dúvida pelo Estado, você vai encontrar lá uma plaquinha na propriedade marcando o número dela, a localização geográfica, isso agiliza trabalho de bombeiro, agiliza trabalho de polícia, agiliza todo o trabalho da segurança pública, da própria saúde quando há essa necessidade. Então, isso também é política pública de segurança que auxilia também nesse processo das próprias delegacias do agro, porque há uma coleta maior de informações que auxiliam na investigação que já parte de um princípio de demarcação de território e muitas outras estratégias que junto com a internet rural que aos poucos se torna uma realidade em Santa Catarina vem auxiliar também nesse intuito. Agora, Fabiano, falando em políticas públicas, mas já pensando no Alto Vale, a Assembleia Legislativa também discutiu durante a semana a situação das barragens lá do Alto Vale. As principais são de Itaió, Ituporanga e José Boatê. Infelizmente, o Estado de Santa Catarina acaba discutindo essas questões da situação das barragens, se elas estão seguras ou não, se elas precisam de manutenção que a gente estava falando antes, enfim, em situações críticas quando há muita chuva, quando há enchente, quando a população fica mais preocupada com o problema. Mas essa questão já é crônica e é importantíssimo que a Assembleia lidere-se para essa discussão e faça essa intermediação para que esse assunto não seja discussão permanente e não venha à tona só em situações críticas e alarmantes como enchentes, especialmente ali no Alto Vale. Olha, Gadotti, faz 20 anos que eu atuo diariamente na imprensa e nesses 20 anos as barragens do Vale do Itajaí, e do Alto Vale são temas nossos de discussão. Como tu bem lembrou, a gente lembra mais esses temas aí quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa ou quando tem uma possibilidade de precipitação muito alta e aí nós voltamos, roxa, tem um pessoal lá de Rio do Sul, de Itaió, que está nessa atenção toda e eu tive a oportunidade, Fábio, de conhecer uma dessas barragens e realmente é assustadora a coisa. Se uma dessas barragens chegar a romper, é uma tragédia, é uma situação catastrófica que Santa Catarina jamais vai esquecer. é uma questão muito importante, a manutenção, a conservação, o monitoramento dessas barragens todas, porque as cidades inteiras que podem ser levadas, levadas totalmente, Rio do Sul, Tayoque, agora me lembrei, também, então são cidades que podem ser muito afetadas devido a um problema em uma dessas barragens e os deputados dessas regiões com certa frequência lembram desses assuntos e é bom que lembrem mesmo porque de tempos em tempos nós temos que falar e temos que lembrar desse assunto para que não seja uma tragédia anunciada como foi a de Brumadinho. A audiência pública que acabou de ser realizada pela Assembleia foi realizada na quinta-feira em Rio do Sul, que é um dos municípios mais afetados durante, em casos de enchentes em Santa Catarina. O que a gente pode esperar dessa discussão lá em Rio do Sul que reuniu deputados, associações de municípios lá da região, defesa civil do Estado, enfim. Olha, Fábio, eu acompanhei de longe o debate, acompanhei de longe o debate, mas eu espero que pelo menos o Estado e os órgãos responsáveis como defesa civil façam o seu trabalho. A defesa civil de monitorar, a defesa civil de fiscalizar essas barragens e que os deputados façam o trabalho deles de cobrar melhorias quando necessário, que os municípios também participem dessa fiscalização na associação dos municípios, as próprias entidades empresariais que representam muitas vezes a sociedade nesses intuitos, acompanhem e verifiquem isso tudo. Porque, volto a falar, nós não precisamos de Brumadinho de uma tragédia como aconteceu em Brumadinho aqui no Estado de Santa Catarina. Porque a situação de Brumadinho foi absurdamente grave, indiscutivelmente. Mas uma situação dessa em Santa Catarina seria inúmeras vezes pior pela nossa geografia e pela área coberta de água dessas barragens todas. E que a população, especialmente moradores do entorno das barragens, tenham informações em que o assunto seja tratado com a máxima transparência possível. É isso. É isso. transparência, acompanhamento, fiscalização, conservação, ter esse plano que nós falamos há pouco para as rodovias, que tenha também um plano de manutenção e conservação desses espaços, dessas barragens espalhadas pelaquela região do Alto Vale, do Médio Vale do Itajaí. Fabiano, quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Temos importantes que foram discutidos na Assembleia e muitos deles terão, ou todos, terão desdobramentos nas próximas semanas e próximos meses a gente vai continuar acompanhando. Não tenho dúvida, viu, Fábio? Não tenho dúvida, são assuntos importantes, foi muito bom o programa. Te parabenizar, Fábio, esta semana também te fostes agraciado pela Câmara Municipal de Florianópolis com uma moção de aplauso, muito merecido pelo teu esforço, pelo teu trabalho em prol do jornalismo de Santa Catarina. acompanho o teu trabalho junto aos colegas também do Grupo ND e você é sempre muito preocupado com as pautas, com a atenção dada especialmente para essa região e que bom que os parlamentares de Florianópolis olharam para o teu trabalho de uma maneira importante e reconhecendo o teu trabalho como alguém que faz a diferença na imprensa do Estado, especialmente para a região que você milita e atua há tantos anos. Foi um prazer estar contigo, viu, Fábio? Muito obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até uma próxima. Edição Extra fica por aqui. Até a próxima.